As imagens que você vai ver agora foram produzidas, em parte, por bandidos, por criminosos. E mostra o quanto algumas regiões da cidade de Teresina estão tomadas por grupos rivais que disputam espaço para o comando do tráfico de drogas. Mais uma vez, os moradores do Parque Vitória passaram por horas de terror. E isso aconteceu na noite de ontem. O vídeo já circulou pelas redes sociais. A polícia fez hoje um trabalho para tentar combater esses bandidos. Existe a possibilidade de que haja um arsenal à disposição do crime. Tiago Melo traz as informações. A noite foi tensa no Parque Vitória, comunidade localizada na região do Grande Santo Antônio, Zona Sul de Teresina. Neste vídeo, o criminoso aparenta usar uma pistola com um carregador alongado. Os tiros não deixaram os moradores dormirem. Como foi essa noite passada? Foi só de tiro mesmo. A manhã deu mais de 20. É meio-dia, é de noite. O negócio agora até é sério. As imagens compartilhadas em redes sociais chegaram ao conhecimento da polícia militar. Ontem, por volta de 7 horas da noite, a polícia militar começou a receber chamados do Parque Vitória de diversas formas. Ligações telefônicas e também mensagens de WhatsApp com um único teor. Pedido de socorro. A informação é de que haveria homens com armas em punho trafegando livremente pela região. Nós estamos aqui na Rua Bom Fim e, pelas características, há uma suspeita de que os tiros aconteceram nestas imediações. O tiroteio pode ter sido uma demonstração de força de criminosos instalados na região. Um suposto integrante de facção foi baleado dias atrás dentro da comunidade. A polícia apura uma possível relação entre os fatos. Se a gente partir do princípio lá, observar esses vídeos e perceber a ação que é tida lá, são tiros a esbo. Não se tem um alvo específico. Você vê a própria linguagem que é utilizada lá, é uma demonstração de força. Então, a gente acredita que é uma questão de briga por território. Não sei se relacionada à facção criminosa ou simplesmente traficantes. Isso aí a gente vai averiguar. Não há notícia de feridos ou mortos em função do tiroteio. Ainda assim, o policiamento preventivo foi reforçado na comunidade. Nossa reportagem acompanhou equipes da Força Tática da Companhia do Promorar em patrulhamento na área após o evento. Nós estamos em um dos pontos mais altos aqui do Parque da Vitória. É uma área conhecida como Barracão. Em função daquela estrutura que foi erguida, onde acontecem, inclusive, algumas ações sociais. Mas este ponto é também utilizado por criminosos como um local de observação. Daqui, eles conseguem, por exemplo, monitorar a aproximação de viaturas ou motocicletas da polícia. E tem algo que favorece os criminosos. Se você observar, nessa rua aqui, por exemplo, a via é totalmente acidentada. E esse tipo de obstáculo, a polícia também tem que transpor quando vem pegar os criminosos aqui. O terreno acidentado não é o único obstáculo que a polícia costuma enfrentar no Parque Vitória. É um combate complexo porque envolve toda outra sistemática. A grande problemática ainda reside na questão da reincidência, onde indivíduos são presos. É feita a lavratura, mas em pouco tempo eles retornam novamente ao meio social, retornam novamente a delinquir. E isso até os estimula, porque essa reiterada sucessão de prisões e solturas faz com que o indivíduo perca o medo, tenha mausandácia e realmente venha com um ato mais violento. Está inclusive querendo efetivar uma vingança, um revanchismo com aqueles que eles supostamente possam ter sido os autores de denúncia ou algo assim. Esta foto, que chegou ao conhecimento do comando da companhia, está sob investigação. O informe é que todo este armamento, incluindo uma carabina calibre 12, cinco revólveres, duas pistolas e munições, estariam em poder de faccionados dentro do Parque Vitória. O Serviço de Inteligência da PM deve atuar junto ao policiamento preventivo no levantamento de informações. A gente parte do princípio que é verdadeiro, aquelas armas de fogo ali demonstradas, a gente parte do princípio que é verdadeiro. O fato é que nós vamos checar todas essas informações, já estamos trabalhando com policiamento ostensivo e a gente vai para o outro lado da inteligência. A polícia corre atrás, tenta ver, checa, vê se é verdade, vê onde é que estão essas armas, vai buscar as informações. Mas até para conseguir as informações, como disse o próprio policial na reportagem dada ao Tiago Mello, fica mais complicado. A população vai colaborar, mas é sabendo que em poucos meses o acusado que foi preso pode estar solto. E esse é um problema que o Brasil inteiro enfrenta, não é um problema localizado no Piauí porque o Piauí solta, não é isso. É uma questão que envolve legislação, a lei brasileira, ela faz concessões a quem precisa estar preso. Dá sempre uma oportunidade a mais, o benefício da dúvida, a possibilidade de responder em liberdade, já que muitas vezes até não há uma comprovação de que essas pessoas vão intimidar testemunhas, comprometer o andamento das investigações. E aí quem é que fica no sufoco? A polícia militar, os policiais civis que vão lidando com essa realidade duríssima que tem sido essa do prende e solto. Isso é um ponto. Segundo, é que quando a gente vê essas imagens como essa que nós vamos ver agora aí do rapaz atirando logo no... Essa é a quantidade de armas, então essa assusta bastante, né? Quando nós vemos essas imagens, a gente fica pensando, será que a gente tem chance nessa guerra? Será que o fato desses indivíduos, muitas vezes jovens demais até, estarem eles próprios fazendo as imagens e jogando nas redes sociais, não é um sinal, olha só, isso é assustador, será que não é um sinal de que eles já não têm medo mais? Que tanto faz se identificarem quem fez as imagens e onde estavam? Será que para eles é um problema de fato isso? Ou a passagem por uma prisão faz parte do negócio, é um restos a pagar que a gente assume aqui e depois a gente toca para frente o nosso negócio, o nosso empreendimento, que é o tráfico de drogas, a violência, o assalto, o roubo. Isso é que é preocupante. Ponto número três, como são essas comunidades no seu dia a dia? Como é que é esse atendimento social que o Tiago Mello fez referência lá quando falou a respeito do barracão, aquele espaço ali? Porque o que a gente viu, na verdade, foi uma comunidade pouco assistida, não tem calçamento, não tem calçada, não tem meio fio, esgoto, não funciona. Isso tudo constrói esse monstro que é a violência no Brasil. Tudo isso somado faz com que a gente tenha dificuldade cada vez maior de enfrentar a violência e cada vez mais assistir a essa cena aí, uma pistola de altíssimo poder de fogo e destruição na mão de bandido, na mão de criminoso, que acha bonito colocar nas redes sociais um vídeo atirando para o nada. Pode ser, mas aí tem famílias, aí tem moradores, aí tem sempre a possibilidade de gente inocente perder a vida. E isso é muito grave o que acontece no país.